E aí, tudo bem? Então, vamos falar do verbo agir no presente do indicativo. Mas antes, já se inscreveu no canal? Ativou o sininho? Deu o seu like? Manda aí, meu! Vejam que o verbo agir, A-G-I-R, é um verbo regular com acomodação gráfica. No entanto, observem que a primeira pessoa do singular no presente do indicativo, eu ajo, é com J, viu? Valeu? Então, eu ajo, com J, tu ages, aí continua o G, ele age, nós agimos, vós agis, eles agem. Novamente, eu ajo, tu ages, ele age, nós agimos, vós agis, eles agem. Valeu? Até a próxima!